Já estou sentindo o frio da despedida Pouco a pouco a minha vida vai perdendo a claridade Já estou sentindo a amargura desta hora Ainda não foste embora Já estou sentindo saudade Já estou sentindo a distância dos teus passos E o calor dos teus abraços já há pouco me aquece agora E os olhos frios quando se encontram nos meus Já desenham o adeus Quem está para ir embora Os ventos vão mudar Os dias vão passar, mas feitos em saudade O banco da tristeza já vejo com clareza Chegar até o destino O sol vai se apastando A noite vem chegando Trazendo a solidão A neve vai cair A terra vai sentir A flor cair no chão Teus olhos frios quando se encontram nos meus Já desenham o adeus Já desenham o adeus Quem está para ir embora Os ventos vão mudar Os dias vão passar, mas feitos em saudade O banco da tristeza já vejo com clareza Chegar a tempestade O sol vai se apastando A noite vem chegando Trazendo a solidão A neve vai cair A terra vai sentir A flor cair no chão Obrigado, obrigado Muito obrigado